Acho que eu nunca vi uma data FIFA com tanta informação, a gente vai começar esse vídeo falando sobre o mercado da bola porque tem jogadores que estão tendo seus nomes relacionados ao Fluminense, vamos também falar sobre o Iago Ferreira que tá voltando de empréstimo, qual foi a situação do Iago lá no Curitiba e enfim, como vai ficar a situação agora também vamos falar sobre a definição de arbitragem, tem troféu aí novo exibido aí para o Super Mundial de Clubes vamos falar também sobre o John Ares porque voltou a ser assunto, mas nesse termo eu vou ser bem breve e falar sobre o SAF para finalizar, então vem comigo para mais uma atualização da tarde meu nome é Julia Cunha e esse tá dominado pelo Fluminense Vamos começar falando sobre o mercado da bola porque já tem jornais relacionando o nome do Fluminense a jogadores pelo mercado mas antes disso, não esquece de deixar o seu like para você mostrar que você apoia o canal já deixou, então vamos ao assunto o nome que foi mencionado dessa vez foi o nome do Esli Garcia, atacante do Paissandu segundo o Diego Beckmann da CBN Belém, Fluminense teria feito uma sondagem ao jogador então não se trata de negociação, coisa do tipo, apenas uma sondagem mas até sobre a situação dele no Papão, segundo o GE, ele está no Paissandu por empréstimo e para permanecer no Paissandu, o Papão teria que exercer a opção de compra no valor de 300 mil dólares o que dá cerca de 1,7 milhão de reais a situação dele está para ser definida nesses últimos dias é um jogador que lá foi importante, em 29 jogos pelo Papão fez 8 gols, inclusive fez o gol que garantiu a permanência do Paissandu na Série B e até para a gente saber um pouco mais sobre ele fui dar uma olhada tanto no Transfer Marketing como no SofaScore e é um jogador que atua no ataque pela ponta esquerda ali na altura os sites divergem na informação o Transfer Marketing coloca 1,65 o SofaScore coloca 1,63 mas em suma seria um jogador baixo, não se trata desse jogador que a gente espera aumentar a estatura do time e pela tabela de transferências dele em Transfer Marketing é um jogador que jogou por alguns times na Venezuela inclusive é venezuelano chegou a fazer uma temporada também em um time do México mas todas essas temporadas que ele fez fora do Táchira foram temporadas por empréstimo não sei se seria essa a ideia do Fluminense se tiver de fato interesse em contratar o jogador a princípio não tem uma opinião formada sobre o jogador sei que apesar de ele ter feito gols importantes no Paissandu não foi um jogador titular ao longo de toda a temporada inclusive esses 29 jogos que fez apenas em 13 foi titular ele variou ali entre titular e reserva ao longo da temporada mas eu acho que não vale a gente ficar gastando muitos neurônios com isso por se tratar apenas de uma saudade e por eu acreditar que de fato o Fluminense não vai decidir nada até a definição do Campeonato Brasileiro mas acho que o Fluminense vai de fato precisar investir na ponta esquerda a gente tem o Serna, claro, mas o Serna atua pela ponta direita acredito que com o Arias saindo no ano que vem a tendência é o Serna ir pra ponta direita e ali com o Keno talvez seria interessante ter mais um jogador já que o Marquinhos também a tendência é ir embora mas ter mais um jogador pra somar ali com algum moleque da base e o outro jogador seria o Alex Arce da LDU centroavante de 29 anos segundo o diário El Mercúrio o Fluminense seria um dos times brasileiros interessados no jogador assim como Corinthians, Vitória e Flamengo só que tem um detalhe nessa publicação porque o foco não são os times brasileiros aparentemente o jogador está próximo a fechar com o clube da Turquia e aí como um acréscimo ali na informação coloca que ele também é de interesse desses times brasileiros, tá? o que dá a parecer que tem a ver com sondagens talvez até da janela do meio do ano o Alex Arce já teve o nome sondado de fato pelo Fluminense aparentemente não é nada de agora mas esse tem que ser um jogador com o histórico mais interessante e aí pra falar sobre a apuração de jornalistas que a gente conhece eu acho que durante esse período em que não termina o fim do campeonato brasileiro vai ser um pouco difícil ter esse tipo de informação porque vai depender da informação vazar, né? porque a postura do Fluminense é de que não vai tratar nem de renovações nem de contratações enquanto não terminar enquanto não se definir a nossa situação dentro do campeonato brasileiro mas acredito sim que nomes estejam sendo sondados mais pra frente a gente deve talvez ter a certeza de fato de quem estará nesses planos para 2025 mas deixa aí nos comentários na sua opinião quais setores o Fluminense deve investir para o ano que vem se você tem nomes que gostaria de ver por aqui e vamos falar sobre um jogador que esse a gente tem certeza que vai voltar mas não tem certeza do que vai ser feito dele o Iago Ferreira, filho do Iranildo que abalou as redes sociais ali durante o campeonato carioca quando foi uma das revelações da competição com a campanha do Nova Iguaçu a gente criou a expectativa de que ele voltaria para ter espaço no Fluminense e acabou sendo emprestado novamente para o Curitiba com quem disputou a Série B e agora vai voltar para o Fluminense que ontem o Curitiba fez uma publicação falando sobre a saída de alguns jogadores que não teriam seus contratos renovados e também a saída de jogadores de empréstimo que era o caso do Iago mesmo o Curitiba tendo ainda dois jogos pela frente na competição até o fim da Série B não vai mais contar com o jogador dentro do grupo então como ele tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026 volta para o clube e aí até é engraçado falar dessa situação porque o Iago no início do ano a gente falou com muita certeza que tinha que ter ficado aqui o que era um absurdo o Fluminense emprestar porque tinha espaço para jogar aqui ele foi para o Curitiba e ao longo da temporada ali na Série B jogou cinco partidas duas foram como titulares não fez nenhum gol deu apenas uma assistência ou seja, foi um jogador que mesmo no time da Série B não foi, digamos assim, muito utilizado e assim, para mim o Iago é uma grande incógnita porque pelo que a gente viu é um jogador que tem qualidade e que parecia ter de fato muito potencial na época eu cheguei a pesquisar um pouco como foi a relação dele por aqui acho estranho porque ele tem até algum destaque na base quando sobe para treinar no profissional chega a ser elogiado pelo Fernando Diniz mas não chega a ter oportunidade já é emprestado para o Nova Iguaçu volta sem ter oportunidade já sendo emprestado pela temporada da Série B ali com o Curitiba então não parece estar nos planos do Fluminense já achava estranha essa relação no período até porque durante, vocês vão lembrar também que o Iranildo vai em podcast joga, não joga nem direta joga direta mesmo meio que culpando o Fluminense pelo filho dele basicamente, ele quase que o filho dele é um craque que o Fluminense não quer dar espaço para ele mas o contrato dele está perto de acabar e tal então assim, eu acho que ali nessa relação ninguém é santo mas para mim o jogador volta sendo uma incógnita porque é estranho talvez ele não ter tido espaço nenhum mesmo o disputão da Série B não sei o que vai ser feito dele por aqui parece que não está muito nos planos do Fluminense mas de repente com o Mano Menezes no comando alguma coisa possa mudar o Fluminense de repente está enchendo no Campeonato Carioca é cedo ainda para saber mas, sei lá, não sei o que vocês acham mas eu acho estranho, sabe? um jogador que foi tão badalado ali no início da temporada não ter tido espaço mesmo no time ali da Série B e a gente não está falando sobre, por exemplo um Santos, um Ceará um esporte que estão brigando lá em cima, né? a gente está falando sobre um time que hoje tem uma situação um pouco mais limitada a situação do Coxa e até fui dar uma confere ali na tabela para ver se não estava falando besteira mas de fato, assim, o Coxa está em 10º lugar na competição enfim, mesmo assim o Iago não teve espaço e vou juntar duas notícias rápidas aqui aqui são duas definições a CBF definiu que o árbitro para a partida entre Fluminense e Fortaleza será o Rafael Claus a gente pode falar muita coisa sobre o Rafael Claus mas é o que eu sempre falo nunca tem um árbitro que nos agrada então, enfim o caso é que é, de fato mais um árbitro de São Paulo apitando o jogo do Fluminense coincidência? não sei mas a outra definição foi por parte da FIFA a FIFA definiu o novo troféu do novo Mundial de Clubs o troféu é esse aqui achei diferente bem interessante bem bonito apesar de que eu achava a taça a taça do... que hoje é intercontinental bem bonita, né? mas fica aí para vocês deixem aí nos comentários inclusive se você gostou imagina, Fluminense ano que vem conquistando não sei, já estou iludida já, né? mas vamos então falar um pouquinho sobre o SAF antes de terminar esse vídeo? vamos falar sobre SAF e John Arias, tá? porque são dois assuntos que estão percorrendo bastante essa semana vou tentar ser um pouco mais breve sobre o Arias porque toda hora volta esse assunto Arias e Cruzeiro e a gente já sabe qual é a postura do Fluminense com relação a isso, tá? mas a informação agora veio do Thiago Fernandes do Donos da Bola dizendo que o Arias iria pedir ao Fluminense para liberá-lo para o Cruzeiro, tá? então basicamente como se estivesse tudo certo entre Arias e Cruzeiro ele fosse pedir para o Mário Pittencourt facilitar essa saída facilitar essa transferência como esse foi um assunto que surgiu ontem nos comentários do Giro do Jornado durante a live alguém tinha falado que essa era uma informação do Jorge Nicola eu fui procurar no canal do Jorge Nicola e o que ele fala? ele na verdade fala que essa informação é do Thiago Fernandes mas diz que ainda que de fato o Arias tenha esse interesse é difícil imaginar o Arias jogando em outro clube do futebol brasileiro porque o Mário Pittencourt segundo ele considera um crime negociar um crime contra o torcedor do Fluminense negociar o ídolo do clube para um rival brasileiro um rival local, né? e até quanto a isso ele diz que talvez essa forçação possa ter uma estratégia para que o Arias seja liberado para a primeira proposta do exterior que surgir nessa janela agora do final do ano enfim a gente já sabe que a postura do Fluminense é não negociar o Arias para nenhum outro clube do Brasil então eu acredito que no que depender do Fluminense o Arias não vai para o Cruzeiro com o Fluminense permanecendo na Série A Fluminense a gente conta que não vai cair, né? mas se der tudo errado nesse percurso aí eu já acho que é muito mais difícil conseguir segurar qualquer jogador porque não vai ter poder de barganha a verdade seja dita mas enfim o que a gente sabe pelo lado do Fluminense é que o Fluminense não negocia o Arias com o clube dos brasileiros e ponto inclusive isso tinha sido falado pelo próprio Jorge Nicola tanto que eu fui procurar na página dele porque eu até estranhei ele falar que pela apuração do Cruzeiro o próprio Cruzeiro sabe que o Fluminense não negociaria e depois vir com mais essa e para encerrar falando sobre o SAF saiu a informação do Thiago Ferreira da Hora do Flu falando sobre o assunto segundo ele ele basicamente o Fluminense criaria uma SAP em 2025 estaria basicamente certo é visto com bons olhos o Mário Bittencourt ser o CEO dessa SAP e que o Fluminense praticamente já teria considerado vender a parte majoritária dessa SAP que pretende criar sobre isso o Vitor Lessa trouxe ali uma informação que ele conseguiu confirmar mas aí não seria como algo certo mas o Fluminense discutiu de fato a possibilidade de vender a parte majoritária dessa SAP que pretende criar tendo em vista a dificuldade de conseguir alguém que coloque dinheiro no clube sem que tenha o controle dessa empresa mas ele coloca apenas como uma possibilidade não como algo já basicamente definido e outras informações trazidas pelo Marcelo Neves de GE ele confirma aquela informação que o Mário Bittencourt tinha falado na coletiva de imprensa de que os estudos que foram feitos sobre a análise financeira do Fluminense de fato já estão no mercado então de fato o clube está já à procura de um investidor no mercado inclusive aconteceram reuniões sobre o assunto nas últimas semanas e o Fluminense aguarda propostas mas segundo Marcelo Neves é muito cedo para qualquer definição sobre o assunto existe uma expectativa interna de que de fato o Fluminense consiga concluir essa operação em 2025 mas é muito cedo para afirmar qualquer coisa inclusive ele diz que o Fluminense não fala muito sobre o assunto publicamente por conta de sigilo como tratual inclusive essas reuniões são tratadas com um pequeno comitê por conta disso e falo que pelo lado do mercado há um impasse com relação à definição do campeonato brasileiro muito provavelmente as conversas vão vão seguir vão avançar após o fim da competição é um assunto que demanda muito cuidado mas enquanto a gente não tem a montagem desse modelo de SAF do Fluminense é até difícil discutir sobre isso a gente está discutindo em cima de possibilidades e não em cima de um modelo que já está pronto e posto ali para os sócios torcedores mas eu espero que para a Assembleia Geral que vai ter para isso a gente tenha de fato informações suficientes para poder votar com consciência porque as pessoas tratam o SAF como se fosse um assunto muito simples mas a verdade é que não é e a gente até discutiu bastante sobre o assunto nas lives na semana a gente deve discutir mais sobre isso hoje porque enfim é um assunto que está voltando com recorrência mas fica aí à vontade para deixar a sua opinião nos comentários e eu te agradeço demais por ter assistido esse vídeo inclusive se você quer participar da live de hoje ela vai acontecer às 9 horas da noite espero por vocês um beijo no coração saudações tricolores e até mais tarde